O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês essa receita maravilhosa, gente. Olha, é um macarrão vermelho, sem extrato, que fica sensacional com ingredientes que a gente tem em casa. Essa é boa, né? Do jeito que a gente sempre faz aqui no Culinária em Casa. Todo dia, sete horas da manhã, é um vídeo top com a cesta básica de todo mês. Tá chegando agora? Muito prazer. Eu sou a Luciana Mirhadi e esse aqui é o canal Culinária em Casa. Não esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo, deixa aquele like pra gente levantar bastante esse vídeo e o YouTube recomendar o nosso vídeo e agora vamos pra receita que a receita é top, viu? É pra todas as ocasiões. Então vamos lá meus amores, primeiro passo da receita é colocar a água pra ferver, tá? Então, ó, aqui eu tenho um litro e meio de água porque eu vou fazer só meio pacote de macarrão, duzentos e cinquenta gramas, tá? Eu vou fazer com o pene, tá? Com o macarrão pene, mas você pode fazer com o carrão, com o carrão, você pode fazer com o macarrão da sua preferência. Só esperar a água ferver. Ó, meio pacote de macarrão. Eu não coloquei nada na água, viu gente? É só água mesmo. Agora a gente vai esperar cozinhar aqui doze minutinhos. Enquanto cozinha o macarrão a gente já vai preparar um molho bem gostoso. Esse macarrão não é muito molhado, mas é muito saboroso. Ó, já vou ligar o fogo, deixar a panela esquentando. Enquanto isso, enquanto esquenta a panela, eu vou triturar quatro dentes de alho. Já vou colocar aqui na panela azeite e um pouquinho de óleo. Um fiozinho de óleo, eu vou usar o óleo de soja Vasconcelos. Um fiozinho, gente, uma colher de sopa, tá? E vou colocar também umas quatro colheres de sopa de azeite. O azeite, gente, é a cereja do bolo desse macarrão, tá? Então, pode caprichar. Aqui eu já vou colocar o alho. Lembrando que todos os acessórios que vocês veem aqui no Culinária em Casa está na nossa loja oficial Culinária em Casa. O link da loja, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, que a gente vai esperar fritar. Enquanto isso, eu vou triturar também a cebola. É uma cebola bem pequena, não precisa exagerar na cebola, tá? Ai Lu, mas eu gosto com muita cebola. Então, exagera na cebola. Então, já não vale o que eu falei. Aqui eu vou colocar uma folhinha de louro. Enquanto vai dourando aqui, eu vou cortando os tomates cerejas também, ó. Só assim, só. Não precisa picotar ele, não. Lu, eu só tenho o outro tomate, tomate carme, pode ser com ele. Aqui eu tenho duzentos gramas de tomate cereja. Se for o tomate carme, o tomate que a gente costuma usar na cozinha, pode ser dois grandes, tá? Aqui eu vou usar duas pimentas de cheiro, cortado em rodelas. Todos os ingredientes que eu vou colocar no meu macarrão é a gosto, gente. Então, fica a vontade pra usar a criatividade, tá bom? Ó, aqui já tá prontinho também, vou colocar a cebola. Vou temperar agora, gente, ó. Vou colocar uma colher de café de páprica, páprica doce, defumada, uma colher de café de orégano. Gente, o porta temperos eu não tenho ele na minha loja virtual, tá? Eu tenho só no WhatsApp que a gente deixa aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nossa, que cheiro bom, né, filho? Uma colherzinha de café de noz moscada. Noz moscada, ela vem assim, ó, gente, uma bolinha e a gente tem que ralar. A gente não colocou sal no macarrão, né, gente? Então, aqui a gente vai colocar uma colher de sobremesa de sal, vou colocar queijo, esse queijo aqui a gente fez aqui no canal Culinária em Casa e a receita vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, já tem uns pedacinhos aqui, ó, vou colocar aproximadamente cem gramas, tá? E tá pronto, vou desligar o fogo e vou esperar o macarrão. Olha, gente, doze minutos depois, o macarrão tá cozido, quem não sabe, quem não sabia, né? Que era assim, é assim que faz, doze minutinhos, tá? Doze minutos, ele vai ficar ao ponto, se você quiser ao dente, você vai deixar dez minutos, bem cozidinho, você pode deixar ele doze minutos, mas não jogar água fria depois, tá? Porque a água fria, ela vai parar de cozinhar ele. Agora, se você, não joga água fria, ele vai continuar cozinhando e aí, ele vai ficar molinho. Agora, eu prefiro assim, nos doze minutinhos, de doze pra menos, ó, a gente vai jogar aqui, ó, direto na panela, ó, cê tá vendo que eu nem fui lá escorrer, ó. Pra quem gosta daquele macarrão vermelhinho e não tem o extrato, né? Não tem o molho aí, isso é uma ótima opção, gente, fica maravilhoso. Os meus filhos gostavam só de comer macarrão com carne moída. Aí, a gente foi inventando umas assim pra eles e agora eles comem qualquer macarrão. Tendo um temperinho, né, filho? Enquanto fica aqui um minutinho, pegando o tempero, o gosto de todos esses ingredientes que a gente colocou aqui, eu vou cortar aqui, ó, umas folhinhas de manjericão, só as folhas, tá? Meu manjericão tá assim, mas ele foi lavado, seco, já tá seco, eu tô deixando ele assim, gente, ó, porque eu vou plantar e a Janaína, lá do programa no SBT Temporano com Janaína Andrade, ela falou que era pra eu deixar ela da horta dela, viu, gente? Beijo, Janaína, obrigada. Ela falou pra eu deixar assim na água e aí quando tivesse enraizando como tá aqui, ó, pra eu plantar e eu vou plantar depois, aí depois eu mostro pra vocês ele plantadinho, ó, pode colocar umas dez folhinhas que vai dar um gostinho bem especial. Eu não gosto de cortar muito, tá? Então, eu junto assim, dou só uma uma triturada aqui, assim, ó, pronto. E a finalização, gente, aqui desse macarrão maravilhoso, é o queijo, né? Vou botar um pouco de queijo parmesão também, ó, vou usar esse aqui da Tirolês, que é maravilhoso. Aí, gente, ó, só ralar aqui, ó, já que o macarrão é tão simples, vale a pena investir num bom queijo, né, gente? Então, eu recomendo sempre esse aqui, ó, da Tirolês, que é um queijo parmesão maravilhoso, olha a qualidade desse queijo. Só que eu não ponho muito não, gente, que esse queijo aqui, ele tem que render quatro, cinco macarrão, então deixa aqui, põe a gosto aí, tal, quanto que vocês gostarem, ó. Sabia que esse queijo lá da Cidade Tiros, Minas Gerais? A cidade do meu sogro, né? É, meu pai de lá, será que eu não sou um dos nomes desse negócio que eu tô sabendo? Tirolês. Tô, vamos reivindicar seu direito, amor. É, vamos ver isso aí direito. Ó. Gente, agora, o que que a gente faz aqui, ó, tira essa pétala aqui de essa folha, vamos colocar aqui na travessa, ó. Cês tão vendo? Observem que não é pra desmanchar o tomate cereja não, viu? Tomate cereja é pra ele ficar assim, ó, inteirinho. Bonito, porque é isso que vai dar a estética do prato e na hora que você comer, cê vai ver o sab... vai ver não, né? Vai sentir o sabor que fica. Aqui por cima eu vou colocar uma florzinha aqui, ó, de tomate cereja com queijo, ó, pra dar aquele encanto pro prato. Acho que nem vai dar pra ver ele, que ele tava sumido aqui nos macarrões. Tem uma italiana aqui em casa, gente, acho que eu vou chamar ela pra provar esse macarrão, porque é uma responsabilidade, né? Cê fazer, ó, o tomatinho eu fiz assim, ó, eu cortei aqui, ó, tá vendo? Não essa parte que tem a partinha do talo, a outra parte, ó, fiz uma cruz, aí eu não tirei as sementes, mas pode tirar se quiser, tá? Eu coloquei um pedacinho de queijo em cada pétala, ó, assim, ó, tô fazendo aqui, porque como ali sumiu entre o macarrão, não vai dar pra cês verem. Essa florzinha, eu vou deixar aquela separadinha aqui especial, que eu vou convidar uma italianinha pra vir aqui, gente, ela tem treze anos, ela é linda, pensa numa menina que é igual a Luciana? Cê faz isso, faço, cê faz isso, eu faço e eu sou apaixonada por ela, o nome dela é Sofia, é uma italiana linda, tá querendo namorar o meu filho, que é anzinho, só o pai dela que não tá sabendo ainda, todo mundo, ganhando inteiro em peso, sabe? Pode vir, ragazzi. Tchau, ragazzi, ragazzi, vim aqui, ó, de experimentar ela, de prato de luz, será que vai tá bono? Buen! Será que vai tá bono, Lu? Ó, gente, como ela é linda, não é? Minha está bonita, não é? Ó, quer mais um pouquinho de queijo? Sim, sim. Bolho. Bolho? Bolho bem? Eu sei também, mande aquele fabene. Mande, mande aquele fabene. Eu quero misturar com o da Bibi lá, da Argentina. Ó, vou pegar uma florzinha aqui que eu fiz especialmente pra você. Gente, aqui no canal culinária em casa é assim, pode ficar à vontade, ó. Nossa, que prato bonito, gente. Com certeza que vai tá gostoso. Então vai. Deixa eu ver. Gostou, meu amor? Muito bom, gente, nem parece que foi a brasileira que fez, parece que tava com o italiano mesmo. Tá gostoso, você gostou, tá aprovado. Tá aprovado, gente, passou na casa de vocês, vai dar certo. Isso mesmo, deixa o seu Instagram pra eles seguirem você. Gente, é arroba XSSofia. É, gente, vai tá aqui na descrição do vídeo. Obrigada, meu amor, leva um beijo pra sua mãe, pra Vera, pro seu pai, tá bom? Gostaram da Sofia, meus amores? Linda, né? Eu também amo essa menina, gosto muito dela, sempre que ela vem aqui em casa, é muito bom ter a presença dela e a família dela também é maravilhosa. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho, que é 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Eu falo sempre isso, que nossa vida, o nosso tempo aqui na Terra é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairós. Então, a gente tem sempre que pedir a Deus que o nosso tempo esteja alinhado com o tempo dele, porque aí, não tenha dúvida que as coisas acontecerão na sua vida. Deus tem um propósito em tudo, meus amores. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.